Boa tarde pessoal do canal do seu José, o pipoco dos cartões para o Brasil. Pessoal, Banco Pan, esse banco pra mim é um dos piores que tem. Pessoal, dizem o moído aí de várias pessoas, dizem que quando cancela a conta, quem tem só débito, fazendo de novo, aprova o cartão. Será José Casimiro, inscrito no canal, ele fez, deu certo, né? Ele tinha a conta já há vários tempos, só débito, ele sentou o dedo, cancelou e abriu a conta agora de novo pessoal, e foi aprovado aí com super limite, ó. Cem real. Que qualidade de banco pessoal, vê só, ele cancelou a conta, aí fez, fez de novo aí, aprovou com cem contas de limite, mas melhor do que tá zero, né pessoal? Isso já faz tempo que ele tem a conta, viu? Eu sei que ele sentou o dedo na conta, encerrou a conta, e tá dando certo aí pra várias pessoas, né pessoal? Eu, eu, como o meu pipoco é teimoso, eu gosto de sentar o dedo, a minha também é só débito, né? Eu fiz uma conta aqui pro meu menino, né? E aprovou a conta. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Pessoal, falando nisso, ó, o jeito, que eu já paguei a fatura ontem, é, já entrou o limite, viu? Só falta aumentar agora o limite, assim que aumentar o limite, eu vou olhar os comentários lá, veja aí que já apareceu o limite, ó. Aí, 400 reais, que eu paguei ontem. Assim que aumentar pra 450, aí eu vou lá pagar o que eu prometi, e vou fazer uma live, beleza pessoal? Então já entrou já o limite que eu paguei ontem, 400 reais. Só falta agora aumentar o limite, daqui pro dia 10 aumenta, beleza? Espero que aumente, né? Não é possível, se não aumentar não uso mais não. Vamos lá, vamos no vídeo. Aí a conta aqui do rapaz foi aprovada, deixa eu ver qual foi. Olha essa aqui, ó. Eu vi quanto uma menina aprovou. Pronto, veja o detalhe da sua conta. Olha, 30 até de grátis por mês. 30 saques grátis por mês. Depósito via boleto todo mês. E um cartão de débito para movimentar a sua conta. Com todas as facilidades. A manteiga derretiva. Pra que eu quero o débito, né pessoal? Essa conta é a conta do meu menino. Foi aprovado no débito. Pra ativar a conta aqui, ó. Eu vou ativar a conta. Vou finalizar. E vou cancelar a conta na mesma hora, né? Pra ver o que vai dar, né? Ok, entendi. Ok, ok. Agora eu vou criar uma senha e volto já. Pronto, pessoal. Está enviando os dados. Vamos ver se vai. Tem pouco dos cartões para o Brasil. Essa conta é nova. Abri hoje, viu? Eu abri essa conta hoje. E aqui sim. Será que essa manteiga vai derreter, pessoal? Já deu pra ver que é débito, né? Eu vou fazer ela e vou encerrar na mesma hora. Pra ver se vem crédito depois. Só mais um minuto. Um segundinho. A conta está aberta com sucesso. O nome da conta. Validar o telefone. Volto já. Pronto, pessoal. Até o aplicativo é ruim. É pra ir. Já abriu a conta. Quando ela está aberta. Abri hoje mesmo. Está vendo? Ó. Seu cartão está aí. Sendo produzido. Mas é débito, pessoal. Você já viu lá no começo do vídeo. Que é empréstimo tem. Não temos empréstimo, né? É... A conta é nova. Agora é dinheiro. Vixe. Isso é uma conta. Você não viu, pessoal? Eu abri essa conta porque tem um vídeo aí. Disseram que estava aprovando aí essa conta, né? Gente, eu vou fazer. Sentei o dedo na primeira conta do ano aqui do meu menino. E a manteiga derreteu, né, pessoal? Aprovou só débito. O que eu vou fazer? Já vou encerrar ela aqui, ó. Vou usar o macete que as pessoas estão fazendo, né, pessoal? Porque aqui nós faz assim, né? Um ajuda a outro. Ei, já tem água ligando. Pessoal, volto já. O pipoco já vai encerrar a conta, ó. É, não deu crédito fazer o quê, né? Altere sua preferência de dado. Vou sentar o dedo aqui e vou encerrar a conta. É, pessoal. Abri hoje mesmo. Hoje mesmo já vou encerrar. Por que você quer encerrar a conta? Não estou usando a minha. Não tenho limite. Precisa mais. Preciso de mais saque. Preciso de mais boleto. Preciso de mais transferência. Vou ver se funciona. Se funcionar, pessoal, eu trago o vídeo na sequência, viu? É deixar só essa opção aí mesmo, né? Deixar. Não tem um limite emergencial. Era bater também no limite de crédito. Vou dar um... Continua. Não, não vou encerrar não, né, pessoal? Vou dar um tempo mais pra ver, né? Porque é muito novo. Vou abrir a conta agora e encerrar já. Não vou abrir não. Vou encerrar não. Deixar pra depois, né? Deixar pra depois. Deixar o menos o cartão chegar ao menos, né? Quando o cartão chegar. Deixa ele produzir lá. Ele está produzindo, riscando ele lá. Deixa pintar o cartão. Que depois eu sinto o dedo, né, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tem pessoa que está dando aprovada aí, viu? Com o link aí, indicação do Banco Pan. Agora os limites, você sabe, né? É 300, 200, 100. Vige que banco. Aqui a manteiga derrete. Um abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Um abraço. Banco Pan. Esse banco, pra mim, é o mais fraco que tem no Brasil. Esse mais fraco que é carne de peixe. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.